Cinco jovens de Três Lagoas estarão compondo a seleção de atletismo de Mato Grosso do Sul, onde disputam os Jogos Estudantes Brasileiros em Aracaju. O repórter Isael Espíndola é quem tem as informações. Pois é, Ana Cristina, nessa segunda-feira a delegação de Mato Grosso do Sul já está em Aracaju, a capital sergipana, onde acontece o Campeonato Brasileiro de Atletismo. Vale destacar que nessa delegação temos cinco Três Lagoenses. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o técnico Reinaldo Abrão, que é o técnico dessa rapaziada dos cinco. Expectativa de medalha, Reinaldo? Sim, nós estamos indo para essa competição nível nacional, onde é uma competição realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, a CBDE, e onde lá estarão representando os melhores atletas do Brasil. E é uma competição de nível escolar, na faixa etária de 16 até 18 anos. Então nós estamos com uma expectativa grande, nós estamos com cinco atletas, nós estamos com o Luiz, com a Samanta, com a Agatha, com a Vitória e com o João. E é lógico que a expectativa nossa é a atleta Vitória, que está indo. Hoje ela está bem ranqueada também na competição, no arremesso de peso, e tanto no lançamento do disco, ela está entre as dez melhores do Brasil. E a expectativa nossa é que todos os atletas nossos conquistam boas colocações. Mas, mais uma vez, o atletismo nosso, o Dr. Lagos, representando o nosso estado também em competição de nível nacional. Agora, a Vitória, ela é unânime na questão do arremesso de peso. É medalha, e já esperando essa medalha, pelo menos uma de bronze. Além da Vitória, qual outro atleta que o senhor colocaria e falaria que realmente pode sair bem durante essas competições? Não, todos os nossos atletas que estão indo, a gente tem aquela expectativa, aquela esperança de que eles se desempenham o máximo que podem, com certeza. E a expectativa é que os quatro, os outros quatro, possam trazer também um bom resultado para o nosso município. Agora, a Vitória, ela vai competir com atletas de até 18 anos. A nossa Vitória ainda está com 17 anos, parece que não, mas está com 17. Mas a competição vai ser dura para ela também. Então, como eu citei antes, vai estar competindo com os melhores atletas de nível nacional, na categoria um pouquinho acima da dela. Mas, é lógico que a gente vai com aquela esperança de, pelo menos, trazer uma medalha para o nosso Dr. Lagos. Depois desse campeonato nacional, qual que é a próxima parada? Sim, agora na próxima parada será o Campeonato Brasileiro, na categoria Sub-20, que vai ser do dia 6 ao dia 10, que vai ser em Niterói, onde também nós estaremos levando a atleta Vitória. Aí vai estar indo o Pablo, que foi medalhista no Troféu Brasil, de atletismo, meio fundo. E, se Deus quiser, estaremos também levando a atleta Samanta, que ela vem se destacando. Então, a gente vem com essa esperança também de uma nova atleta também, disputando entre as dez melhores, pelo menos, do Brasil. E a gente já gostaria de agradecer o apoio que a gente vem recebendo da nossa secretária, da Márcia, do nosso prefeito, que vem dando total apoio, que sem o apoio dele seria impossível a participação do nosso município nessas competições nacionais. E antes de embarcar para Sergipe, vocês estiveram em Campo Grande, participando do estadual? Sim, está tendo o campeonato, o campeonato estadual adulto, o torneio Sub-16 e o torneio Sub-18, onde lá também vamos participar também das competições seletivas para o Troféu Brasil, que é o grande objetivo nosso também, que vai ser em junho também, que vai ser em São Paulo. Então, nós estamos nesse período, a gente vai estar participando ainda das competições nacionais e, se Deus quiser, trazendo bons resultados. Está certo, Renato. Obrigado aí pelas informações. Vale lembrar que o atletismo de Três Lagoas é medalhista, inclusive destaque no cenário nacional. Volto aos estúdios.